Boa tarde, boa tarde pra todos aí, viu? De 0 a 100, pra não esquecer de ninguém Calu da Bahia por cá Próximo a Capital do Chocolate Mas tô por cá, vi na terra do minério Em Piau, Bahia Tô próximo a Em Piau aqui Vim fazer a entrega de uma máquina, ó Veja ela ali Estamos por aqui acelerando devagar, devagarote Pra não queimar jantar no cabeçote Sem dar uma água do corote Se você não é inscrito, se inscreva, comenta e deixa o like Eu tô na carona Hoje, viu? O piloto é esse aqui, ó Estamos por cá, juntamente O Carlosão da Bahia Original É, original Então, estamos por aqui Fazer essa entrega de máquina ali E já já botar botando nesse sentido a capital do chocolate Vem comigo A cara de felicidade do menino A gente que trabalha no trecho aí Com entrega de máquinas também, né? Quando tá fora Quando não tá no saio No graneleiro A gente faz essas puxadinhas por aqui E a filha é da Bahia, né? Bom demais Só o ouro Vem pro lado de cá Que tô aqui pertinho de Piau aqui Viemos fazer a entrega dessa máquina aí, ó Estamos por cá Na área rural aqui Próxima a Piau Próxima a mina ali A Trantic Nickel Estamos por aqui Caminhão hoje é outro, viu? Caminhão hoje é esse aí, ó É no Bob É o Vinicius Chafé qualificado aí, viu?